Eles adoram carne de gente piranha? Sim, piranha. A minha pipi. Mas eu salvei a sua vida. E eu vou acabar com a sua agora para a água. Seu canalha. Vai, que trabalha, seu velho. Seu pai. Será que não dá pra... Por exemplo, eu pago o senhor um pouquinho mais. Para a água, seu velho babaca. Eu não sei nadar. Muito bem. Se eu tenho que morrer, eu vou morrer como um Lord. Com honra. Seu Mike, canalha. Navalha. Mike, Navalha. Para as piranhas, velho. Afoga, velho desgraçado. Marina, minha netinha. Você me salvou. Dessa vez, eu acabo com essa família inteira. Jacare. Jacareço! 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 O que é isso?